Videntes que fazem vítimas. Uma pessoa na vida amorosa que gosta dele. São histórias de brasileiros enganados por homens e mulheres. Afinal, o destino pode mesmo estar nas cartas. Mas é um homem de sucesso. Os búzios. E as videntes, tem algum tipo de poder de prever o futuro? Para esta parapsicóloga, o Brasil é um país propício para crendices populares. Um país de muita desigualdade social. Então é um país onde se tem muito ambiente para se desenvolver. Todo tipo de charlatanice que promete soluções mágicas para tudo. Elas estudam minuciosamente a vítima. São atentas a cada palavra. Jogada solta nas conversas. E assim tentam impressionar suas vítimas. Aqui no dinheiro tem chance de ganhar mais dinheiro. Hoje, sempre hoje, tem que ser hoje. A parapsicóloga prepara uma espécie de manual usado pelos charlatões. Na arte da enganação. Veja como eles agem. Observar bem como fala, como se veste, como se comporta. E você consegue ter todas as informações a respeito da vida socioeconômica e cultural do cliente que está ali na sua frente. Fomentar que ele, de princípio, fale muito. Escuta mais. Deixa ele falar muito. Depois, em cima do que ele falou, fale generalidades. Que acontecem em todas as famílias, em todos os lugares do mundo. Parece assim, é proposto de um novo emprego, alguma coisa melhor no seu caminho. Eu vejo que não te faltam as coisas de primeira necessidade. Mas te falta paz, sossego e, às vezes, alegria em tua vida. Se eu digo para uma pessoa, por exemplo, uma cartomante, que meu marido está se distanciando de mim, o evidente passo seguinte vai ser eu ver na carta que tem uma terceira pessoa nesse relacionamento. Tem uma pessoa, com a letra M, fazendo um trabalho para ela não te enxergar no amor, ela não querer estar com você. Marca uma separação definitivamente na justiça. O fato de você arriscar, ser um pouco arrojado, arriscar e conseguir acertar, vai dar mais credibilidade. Caso dê errado e a pessoa te responda, não, não morreu ninguém recentemente, faz da carinha de assustado, como abri a boca, falei demais, mas aqui nas cartas, ou aqui no búzios, ou aqui na linha das mãos, vejo desgraça, vejo morte. Então vai acontecer. Não adianta você querer cobrar 15 mil reais de uma pessoa que você já estudou ali mais ou menos e não vai te pagar mais do que 300, mas 300 é melhor do que nada, já que você perdeu o tempo de atender, mais vale fechar por 300 do que perder o cliente. Vanda Ferreira é taróloga há 12 anos. Ela acredita que as cartas funcionam como uma espécie de bússola. Uma bússola capaz de indicar caminhos. Vamos à vida quem decide é cada pessoa. O tarólogo tem que ter muito discernimento, né? Ele tem que ser uma pessoa com grau de espiritualidade, com discernimento, porque você está lidando com vida, tá? E fora isso, é raro a gente não ter uma parte espiritual junto, tá? Sempre tem, tá? É raro não ter, porque abre-se um canal. Acho que a postura principal é respeitar a pessoa que te procura, tá? É o respeito daquele ser humano que está te procurando, tá? Se ele veio até você, porque tem a ver com você, tá? Não vem ninguém pra gente se não tem a ver com a gente. Essas pessoas que colocam essas placas em ruas, prometendo a recuperação de negócio, de um amor perdido, são verdadeiros vigaristas. Cada pessoa tem o direito de acreditar naquilo que quiser. Ao jornalismo, cabe apenas questionar, levar a informação. Ela é, sem dúvida, a sua principal arma. Aqui, Roberto Cabrini. E este foi o...